Era uma vez um Estado sem identidade, que pós a Segunda Guerra Mundial entraria numa fase de modismos. Influenciados pela cultura norte-americana, as pessoas eram como robôs, todas vestidas iguais dentro de todo o país. Não ouviam músicas regionais e até mesmo os moradores do meio rural tinham vergonha de usar bombacha. Foi então que surgiu, no ano de 1947, jovens que fizeram a diferença, que lutaram por nossa história, nossa cultura, nossa identidade. E foi graças a eles que hoje podemos estar aqui, vivenciando este momento maravilhoso com nossa família e amigos. Os jovens sempre têm a força e coragem para enfrentar qualquer obstáculo. E assim, homenageio estes que para mim são heróis, o Grupo dos Oito, em especial o meu ídolo, que serviu de modelo para o monumento símbolo do Rio Grande do Sul, paixão por todos. E através de uma frase sua, descreve este momento. Estamos aqui para mostrar um pouco do que conhecemos e transmitir nossa cultura, sempre com simplicidade. navegando por todos. É o grande do sul dos prados que não tem que O maior que tu sejas e o grande caberás sempre dentro de mim E o grande eu sou dos carros que não tem fim O maior que tu sejas e o grande caberás sempre dentro de mim Muito boa tarde a todos os tradicionalistas que se fazem aqui presentes É com imensa satisfação que piso no palco da 43ª Ciranda Cultural de Prendas Aqui na hospitaleira cidade de Santana do Livramento Sou Camila Aiti Chiedec, tenho 17 anos e sou acadêmica do curso de Odontologia Na Universidade Luterana do Brasil Represento a 5ª Região Tradicionalista O Centro de Tradições Gaúchas Carreteiros da Saudade E a Terra do Calcário, minha amada cidade de Pantano Grande Orgulhosamente, sorteio, como tema da minha explanação oral O hino rio-grandense completa 175 anos Fale sobre sua história e importância Bom, é uma imensa satisfação falar do hino que nasceu na minha região Tudo começou na Revolução Farroupilha Quando os farrapos conseguiram invadir a famosa tranqueira invicta Cidade de Rio Pardo Durante a Batalha do Barro Vermelho Onde aprisionaram a banda imperial E no ano de 1938 Comandada a banda por Manuel José de Mandanha Pediram a ele que fizessem a música do hino do Rio Grande Pela vitória da batalha E foi assim que nasceu a música Deu uma vitória Depois, tempos mais tarde É onde foi criada a letra Que teve três versões Sendo a última por Francisco Pinto da Foltoura E realizada por Corte Real Onde foi retirada uma de suas estrofes Eu já tive a oportunidade de estar entre outros estados do nosso país E ver que em nenhum lugar É como aqui no Rio Grande do Sul Como nós sentimos orgulho do nosso hino Como nós o veneramos Tenho certeza que se agora Pedir para todos aqui levantarem e cantarem o nosso hino Todos se levantarão com maior orgulho E o cantarão do início ao fim Sem música alguma Pois nenhum lugar Sente tanto orgulho de sua história De seu hino, de sua cultura como nós Por isso É muito importante que nós Prendas, peões, tradicionalistas Façamos projetos, eventos Para lembrar a importância de nossa cultura Para lembrar que através de nosso hino Veneramos tudo isso O brasão, a bandeira A nossa cultura, a nossa história E assim Levo como mensagem Para mim sempre Um trecho da música Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra Aplausos 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 E aí Obrigado. De Aparício Silva Rilo, O Pai das Fotografias. Reveja as fotografias de família. Um verso antigo de exorcização. Caçado até o mal perdido, Como nos romances franceses de Marcel. A tarde é úmida sob o gris das nuvens. E é em tardes assim, Que me descubro nos perfis esmaicidos de cinzentos, Dos que, antes de mim, Sentaram a mesa de jantar de onde vim. O pão, O vinho, Os talheres em cruz. Na mais antiga das fotografias, Meu avô paterno, Sua barba de imperador, Deu um condado de léguas na fronteira, Onde vacas pariam, Onde passavam voos, E voavam cavalos. A seu lado, Minha avó, Dona Chica, E seus traços de mugra, Um desenho do álbum de Debré, Ao seu redor, Crianças, Meu pai, Minhas tinhas e tios, Ao todo onze, Do sangue deste pai, Solenes, Como estátuas de trás, Olhando firmes para o ponto de fuga De meus olhos. Na mais antiga das fotografias, Há um tempo parado, Como vagão sobre o trilho, Sem a locomotiva que o traçou. De bruxo, De traço leve e montada, É um timbre, Eu descelei, Bartolomeu São Bolino, Artista fotógrafo. Dela, Pelo tempo, Nos relógios de Algibeira, Cresceu meu pai, Noutras fotografias. Nesta que vejo, Moça e estudante entre colegas, Noutra, Para a noiva lémia, De perfil, O Cres, Ponteado nos cabelos, A morrer na bola alta da casaca, O ângulo do nariz, Sobre o traço da boca, Os óculos de lentes redondas, Aste fina, Cortando a costeleta, Antes da orelha, E outras fotografias, A terceira e a quarta, A um décima delas, Muitas, Em todas, A boca severa, O lábio junta ao lábio, O avesso do riso, Em que ser de repente, A fotografia do ano antes da morte, O câncer por detrás da boca amarga, Os olhos em contida angústia me fitando, De todas, De todas, A que me dói como um carvão aceso, Na palma desta mão crucificada, Que a sustenta como um Cristo de carvão, Ajusta o foco, Ajusta o foco, A dimensão das lentes, Fotografa a lembrança, Nunca me lembro de meu pai, Sorrindo, Sem procurar acreditar, Que errou um dia, Num gracilho nas fotografias, Os documentos são estes que revejo, Na tarde em descendência para o chumbo, Neles, Neles todos, A tua boca amarga, Pai, A esconder os dentes que são o piano, Onde o riso, Tamborila, Quando adentro o coração comanda, A música, E a dança, Não tem ouvidos para ouvir teu riso, Nem olhos de memória para tê-lo, Isso dói, Pai, É praza viva na mão crucificada, O fogo e sua roca de trabalho, Sim, Eu sei que tudo isso, Todo esse discurso de catarse, Poderia caber num só conceito, Meu pai, Não ria nas fotografias, Eu não tenho memória desse riso, Mas às vezes, Pai, É preciso derramar essa angústia, De dentro, Agora, como dança tradicional, Dançarei o tatu de castanholas, E logo após, Como dança de salão, Este ritmo musical, Que representa toda a delicadeza, Emoção, E alegria deste momento, A valsa, Basta, Não se expõe, Não se expõe, É a palavra, É a palavra, É a palavra, É a palavra, Obrigado. 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 Vamos abrir os olhos e ter a consciência que a continuidade e o crescimento do movimento depende unicamente de nós, jovens, soldados incansáveis do movimento tradicionalista gaúcho, exemplo e futuro do mesmo. Sempre na busca por ampliar os horizontes culturais e lutar por um futuro melhor para o tradicionalismo. Parabéns, jovens tradicionalistas, pela incansável luta em prol da cultura de nosso Estado. Gostaria de agradecer a minha família e amigos que fizeram de meu sonho esta realidade. E finaliza então com uma mensagem deste maio que parecia distante e que chegou tão detrás. Acredite sempre na grandeza de seus sonhos e principalmente na sua capacidade de realizá-los. Você é capaz de alcançar as estrelas. Basta jamais desistir de sonhar e acreditar. Um forte abraço a todos. Basta jamais desistir de sonhar e acreditar. E o grande abençoou. Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas, mil grandes Caberá sempre dentro de mim Amém.